Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando, notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de um anúncio da famigerada Águas de Nova Friburgo, que cobra um preço absurdo da água em nossa cidade. A Câmara Municipal realizou uma CPI que acabou em pizza e a Águas de Nova Friburgo continua mandando mais que vereador e mais que o prefeito de Nova Friburgo. A gente não sabe quais são os interesses escusos, mas a gente sente no bolso a cada dia que vai pagar uma conta de água que é um verdadeiro roubo. Ninguém aguenta mais os valores absurdos cobrados por essa concessionária. Sem falar os prejuízos, as buraqueiras que essa gente causa em nossas ruas e não realiza a manutenção posterior à obra. Aí fica aquele monte de buraco e a gente depois é obrigado, meus amigos, minhas amigas, a levar o carro na oficina para repará-lo. Infelizmente, essa é a nossa política que não é voltada para o povo, mas sim para os poderosos. CPI que acabou em pizza da Águas de Nova Friburgo, preços absurdos cobrados nas tarifas, comércio não aguenta mais pagar esse preço astronômico da água e o particular sofre da mesma forma. Investimento que é bom, nada. Isso não. Por isso aí, população mais uma vez sendo afetada por falta de fornecimento de água potável. Dessa vez, falta de investimento acontece isso. Segundo informações da Águas de Nova Friburgo, toda poderosa que manda em Friburgo, manda em vereador, manda em prefeito, alega que há um vazamento de uma adutora no bairro Ponte da Soldade. A alega que vai ter que realizar obras de reparo. Diz que as localidades de Muri, Ponte da Soldade, Deboçã, Pericê, Bela Vista, Parque Imperial e Parque Dom João VI serão afetados com abastecimento de água. Promete que até quinta-feira, dia 11 de julho, o serviço será normalizado. Nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí, basta você acessar.